E aí, tudo bem? Imagino que vocês já estão sabendo, né? Em 2024, irá ao ar na faixa das 21 horas substituindo Terra e Paixão, o remake da novela Renascer, grande sucesso da teledramaturgia brasileira, criada e escrita por Benedito Rui Barbosa. A previsão de estreia é para 22 de janeiro de 2024. A adaptação do remake é de Bruno Luperi, e tem a direção artística de Gustavo Fernandes. Alguns personagens ainda não tiveram seus intérpretes definidos, mas a maioria do elenco já foi escolhido e as gravações do remake já começaram. Então bora ver quem é quem nessa nova versão de Renascer? Vai, eu sei. Vai, eu sei. Vai, eu sei. E aí, eu sei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL